Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal, muito prazer, eu sou a Klau, sou criadora responsável aqui por este canal e já convido você, ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu joinha, comenta e compartilha os nossos vídeos com os seus amigos também olha só, vou mostrar pra vocês hoje o que a gente aprontou por aqui no fim de semana Gente, me perdoe pela voz aí, né, tá um pouquinho falha por conta da gripe mas eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, então as bases que eu vim produzindo aqui no fim de semana, olha só, gente eu já tenho um jogo de cozinha pronto ali, né, pra quem não sabe, né, eu desfiz, eu coloquei de volta aqui, me desafiei de novo, né tá fazendo aí 10 jogos de passadeira pra deixar disponível na pronta entrega pra esse final de mês de junho, né, pra julho e meu mês fecha só dia 5, dia 6, tá bom, gente? Então ainda tem uma semana aí pra fechar o meu mês aqui, tá? Então vai dar tempo de eu estar produzindo aqui mais algumas coisinhas e olha só, gente, essa pegada aqui de jogos de passadeira, né, eu já mostrei pra vocês aqui os squarezinhos que eu tinha feito, né, as florzinhas mas agora eu vim fazendo as bases, gente, então no domingo, né, no sábado eu não trabalho, né, vou tirar aí pra ficar com a família, pra descanso, né porque isso a gente também precisa e também pra estar, então, no momento espiritual com Deus, tá? Então, olha só, no fim de semana eu fiz essas duas, no fim de semana, ontem, eu fiz essas duas bases, esses dois joguinhos na parte da, durante o dia, né, porque domingo, sabe, né, a gente vai passear, a gente tem um almoço em casa, em família, né ontem a gente foi convidado pra almoçar fora, então a gente foi e eu levei aqui o barbante cru e consegui fazer essas bases aqui, gente olha só, na parte da manhã, na parte da tarde pra noite, olha só, eu consegui fazer esse mesmo tanto de bases que eu fiz durante o dia eu consegui fazer a noite, como eu falo, eu acho que eu já falei até aqui no canal que eu consigo produzir mais à noite, né, à noite eu consigo fazer mais produções, a partir das 5 horas ali da tarde o meu trabalho rende mais, sabe? Durante o dia a gente não rende muito porque tem trabalho em casa fazer de doméstico, tem filhos pra levar pra escola, pra cuidar, né, tem esposo, tem comida pra fazer tem várias outras coisas, né, então a gente, eu consigo mais produzir na parte da noite, entendeu então, ó, pra vocês verem, o que eu consegui fazer durante o dia, porque ontem foi domingo, né eu consegui fazer durante a noite, esses dois, a mesma quantidade, olha só e nem fui dormir tão tarde, foi, tinha umas 10h30 por aí, a gente foi dormir, nem foi dormir tão tarde então, é, o que eu consegui produzir durante o dia é a mesma quantidade que eu consegui durante a noite aí, hoje eu consegui fazer na parte da manhã, isso aqui também, tá então, aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, tá, 5 jogos de, é, bases pra 5 jogos de cozinha tô terminando o outro lá, né, e daí ficou só mais uma base, é, é pra fazer porque eu estou esperando chegar o, o, esse barro, esse, um barroco desse daqui que é o, o verde folha, que eu não tenho mais ele aqui é, então, eu tô esperando chegar, né, porque eu fiz um pedido de um, de uns, de uns barbantes e tá pra chegar, então, eu tô esperando chegar pra eu fazer a última base, né e, é, eu fiz uma produção, consegui fazer uma produção aqui na sexta-feira mas isso aqui é outro vídeo, vou mostrar pra vocês, é, uma resenha desse joguinho aqui que eu consegui fazer, tá bom e os jogos que eu tô fazendo, gente, é, eu tirei inspiração lá do canal Cantinho da Lia, tá bom ela fez lá, esses dias atrás, é, o tapete, o jogo de cozinha, é, maravilha do tapete maravilha, gente e eu gostei bastante ali e resolvi tá trazendo essa ideia aqui pro ateliê também porque eu queria trazer jogos de, jogos de cozinha pra esse final de mês, né então, eu pensei, qual jogo que eu vou trazer e, passando ali pelos, pelos, pela plataforma do YouTube assistindo alguns vídeos de algumas meninas ali eu encontrei, então, é, o vídeo da, da, da Lia, né que ela trouxe ali, é, um joguinho de, de cozinha nesse tom amarelo aqui, ó, gente, tá só que é amarelo eu achei com outra cor, tá eu vou fazer ali a resenha desse joguinho, então, pra vocês, tá pode ser que eu suba pra vocês aqui no canal amanhã porque ele ainda não está arrematado, gente poderia ter até trazido pra vocês hoje aqui junto com esse, esse, com esse mesmo vídeo mas ele não está arrematado ele não tá com a pérola aqui ainda, tá bom então, eu vou terminar, vou arrematar ele, né e, depois eu trago pra vocês o outro que eu estou fazendo, que estava lá na sala que eu estou terminando lá, os dois tapetinhos é desse daqui, tá ó, desse jogo aqui esse aqui, gente, vai ficar um pouco maior essa passadeira vai ficar bem grandinha porque, é, os squares dela é separado, ó tá, eu fiz com o square separado aqui eu fiz o square junto, né com o verdinho, aqui eu já fiz separado então, essa passadeira vai ser maior e tem mais uma que vai ser maior também deixa eu ver, dessa daqui é, dessa daqui eu fiz, eu fiz separado mas não é com, com oito, tá esse aqui é com oito squarezinhos tá, e esse aqui já não é com oito esse aqui é com seis, então vai ser menor então, essa daqui vai ser a passadeira maior que eu vou ter aqui no ateliê é, desse, dessa coleção aqui, tá bom coleção desses jogos de passadeira aqui então, gente, é, venho trazendo pra vocês, tá é, não sei se eu vou trazer vlogs ou resenha de cada um deles pra vocês, tá bom porque eu vou, vou produzindo ali e eu vou trazendo, conforme eu vou fazendo eu venho trazendo, então pode ser que seja só uma resenha de cada um, tá bom pra falar pra vocês modelos, as cores é, o peso, medida, tudo certinho, tá bom então, vlogzinho, não sei ainda se eu vou trazer vamos ver certinho se vai dar pra trazer vlogzinho pra vocês desses joguinhos aqui estava, é, pedi pra vocês no, no vídeo de de, quando eu vim trazendo o, o vídeo dessas, desses squarezinhos que eu falei pra vocês que eu ia fazer o joguinho eu, eu, então, coloquei pra vocês ajudarem a escolher as cores que eu queria colocar aqui nesses joguinhos, tá bom e, somente uma, uma inscrita me falou me deu a ideia ali do joguinho cinza que ele não tá aqui, ele tá lá na sala eu tô fazendo a base dele lá é, o, a florzinha cinza, né é uma mesclinha de cinza e preto, né que eu tô fazendo lá, tá então, ela me deu a ideia de fazer é, a, uma mesclinha ali de, é, assim, a combinação de cinza e preto juntamente com aquelas florzinhas com aqueles squarezinhos, tá bom e você? você já deu a tua ideia aqui? o que que você acha? dá uma ideia aí de cores pra mim tá fazendo aqui nesses, nesses joguinhos qual será que seria legal, hein eu já fiz agora aqui um amarelo, né que vocês viram ali agora que depois eu vou mostrar pra vocês o vídeo e agora, eu preciso fazer desses outros aqui esse aqui provavelmente vai ser com tons de azul, né essa, esse joguinho aqui porque eu não tenho nenhum bom, na verdade eu não tenho jogo de passadeira eu só tenho o rosa ali tá bom então, esse aqui provavelmente vai ser no azul e daí eu precisava dessas outras cores aqui, gente precisava da ajuda de vocês o que que vocês acham? me ajudem aí qual mesclinha que vocês acham que dá pra mim colocar nessas combinações de cores aqui? olha só então, coloca aqui nos comentários qual você escolheria? tipo, nesse laranja qual que você colocaria aqui? e nesse rosa? qual você colocaria? tô querendo colocar tons de rosa aqui, nesse daqui também, tá? e assim, a gente eu estou fazendo eu acho que nesse daqui eu vou colocar um marrom e um, um bege tá? nesse daqui eu acho e terminar com o amarelo né, o amarelo ouro tô querendo terminar ou, ou mostarda vamos ver tá? então, gente esse foi meu vídeo de hoje olha só espero que vocês tenham gostado aí dessa produção que eu trouxe aqui no final de semana pra vocês tá bom? é e espero que eu consiga fazer aí esse desafio né? é, eu gosto bastante de desafios gosto de me desafiar até, é eu queria ter feito ali alguns desafios das meninas alguns desafios não é, é desafio das membras ali dos canais das meninas mas acabou que eu não consegui tá fazendo os desafios gente porque eu queria trazer ali esses jogos de passadeira que eu consigo vender é, bastante aqui jogos de banheiro jogos de passadeira sabe? principalmente no facebook e tá saindo bastante venda aqui pra mim então eu espero aqui pra esse mês tá conseguindo vendas desses jogos de cozinha tá bom? quer que tá trazendo bastante modelos ali é, pra cliente tá tendo a opção de escolher, né qual modelo que ela quer tá bom? então se você também quer ter um joguinho desses desses aqui também tá aqui do meu ateliê qualquer outro joguinho aqui do meu ateliê na sua casa também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu whatsapp meu contato, né também vou deixar meu instagram, tá bom? caso você queira conhecer os meus trabalhos e queira adquirir algum dos nossos trabalhinhos aqui tá bom? espero gente que vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece gente deixa seu joinha tá bom? ele nos ajuda aqui a estar alcançando mais pessoas mais pessoas que podem estar conhecendo o nosso canal pode estar conhecendo o nosso canal através do seu like tá bom? através do seu comentário tá? e o youtube entende que esses vídeos ajudam você inspiram você também tá bom? quem aqui mais que gosta de jogos de vídeos de produção assim quem gosta? eu aprendi a gostar gente de fazer trabalhar por produção assim é muito bom tá bom? então um abraço um beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau